Parabéns pra você, essa parada querida, muitas vezes que está aqui, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa parada querida, muitas vezes que está aqui, muitos anos de vida. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Que Deus me dê, muita saúde e paz, e os anjos digam amém, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Parabéns pra você, 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 parabéns pra você. Ixi, foi eu? Não, eu não sei fazer a parada. Mel, discurso, Mel, discurso, discurso. Obrigada, pô. Obrigada. Eu também, porque ele diz assim, não importa quantos anos você esteja, quantas valias você esteja pagando, o importante é que a chama da nossa amizade permaneça segura. E estenda para todos nós. Isso não é meu, não é meu, não é meu. Eu estou rezando e queria pedir uma coisinha, pra gente bater só um pouquinho de parabéns, que a Dnu também ouve. Não, é isso. Eu estou rezando e você, por ter essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu deixo a você, toda a sabata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aplausos Aplausos